Cês tão vendo meu pudimzinho? Eu estou pronto, Godenot! Olha só, estamos juntos! Prontos! Meu Deus, o Pitdent! O Pitdent! E aí? Caramba! Eu fui pegar a chave e apareceu uma aranha. Ah, já tem aranha? Que rápido! Eu nunca ouço essas aranhas aí, cara, na moral. Então, mas foi a aranha de Upscare. Pior ainda, mano! Ela veio tipo na... Na plantragem. Tá, mas como é que... Como é que fazia com a aranha mesmo? Ela faz um barulhinho, não faz? Ela faz um... Eu deixei o meu som do jogo mais alto aqui pra ouvir. Dinheiro! Quero dinheiro! Eu levei muito sus na última vez que a gente jogou isso aqui. Não, e agora ele mudou. E ele tá louco agora. Sério? A única coisa é que tá no mesmo mapa, mas assim... Tá diferentão. É, mas tá tipo assim, o legal é que é a mesma coisa, mas com coisas novas, assim, tá? Entendi. Vamos explorar então. Bora ver o que tem de novo aqui. O Nelson! Speed Hunners, hein? Speed Hunners. Eu vou só seguir vocês, vocês que manjam bastante aí. Eu tô aqui só pelo passeio. Então tá bom, então tá bom. Procurem a chave. Lembrando que se você chegar perto de uma gaveta e ficar fazendo barulho de brilhinha, porque tá lá, tá? Chave. Hum, bom saber. Igual na fase 50 também é a mesma coisa. Na fase 50, lembrando que os livros fazem barulho. É, exatamente. E eu vi que também apareceu lá. Aquela aranhazinha, ela... Se eu ficar olhando pros lados assim, ela não me pega não, né? Você tem que olhar pra ela? É. Você tem que procurar ela no seu corpo. Achei a chave, achamos, né? Ah, ela vem por perto assim. Boa. Ela vem e vai fazer um consigo. Eu tô com medo dessa aranha, mano. Então, e tem bicho novo agora. Tem bicho novo? Tem... Porta falsa. Porta falsa? Eita, não olha, não olha. Ai! Eu levei dano. Metade da minha vida eu fui embora com essa coisa. Não, se achar a bandagem, a gente avisa. Fechou, fechou. É, porque a gente não vai gastar. A gente não vai usar. Eu não consigo abrir a porta debaixo. É, faz o seguinte, abrir você as gavetas, Cazuca, que você... Ó, achei uma bandagem aqui, gente. Aí, ó. Ai, caramba. De novo, cara? Nossa, mano. Daqui a pouco vai ser minha vez, essa aranha aí, cara. Oxe. Ué. Eu tô com muito medo dela. Nossa, eu tava cheio de ouro. Peguei tudo. Que isso? Você achou um tesouro. God, você não deveria ter pego esse ouro, hein. Pô, eu não sabia que... Era armadilha. Eita. Peguei, peguei, peguei. Peguei. Peguei? Nem sei se fui eu. Enfim. Nossa, eu não sabia que tinha agora porta com tesouro. Olha. Tem muita coisa nova. Primeira coisa nova aqui já que tá me encontrando. É. Ah, essa sala é véia. Pelo menos é. É. Essa sala é véia. Essa sala é véia. Essa sala é véia. Olha só esses móveis antigos. Ah, tá. Achou? Tá diferente aqui também. Tem uma tubulation aqui. Olha, não tinha essa tubulation. Puxou? Puxei. Tô voltando. Ah, só tem acesso pela tubulação aí. Que santo, Kazun! Nossa, eu também... Você tá de cara comigo. Eu comecei a ouvir os barulhos de vocês andando na tubulação e já comecei a achar que era aranha. Eu também. Eu tô muito noiado com essa aranha. Vocês não tem ideia, gente. Era a Ana. Me traumatizou esse bichinho. Eita, eita, eita. E agora? Venham. A gente vai se esconder quando o olho estiver mais perto. Escolhe um aí. Esse aqui. Agora? Agora. 3, 2, 1... Fui. Boa. Nossa, quase pegou a Ana na mão. Quase. Meu Deus do céu. Você viu, né? Aham. Muito cuidado. Ai, meu Deus. Apagou todas as luzes. Ah, eu ouvi a aranha. Eu ouvi a aranha. Ah, a aranha tá aqui. Ah, toma. Eu olhei pra ela. Boa. Mas eu me assustou da mesma forma. Toma, fedorenta. Nossa, mano. Fedorenta. Canalha. Aranha canalha. Com punhé. Olha, eu acho que as portas que não estão quebradas aqui, por exemplo, ó. Vai ter 17. É isso. Olha. Oxê. Tipo, as portas que não estão quebradas, essas assim, lisas, dá pra abrir ela agora. Legal. Interessante. Like. Capitãe Jack. Oi, será que é novo esse carinha? O Capitãe Jack? Ele já passava? Eu não lembro. Sabe que eu não sei. Parecia um troll face com um chapéuzinho de pirata. Oh. Mas tinha um quadro ali, não sei se vocês não viram. Aí eu apertei e apareceu. O nome é Capitãe Jack. 21. Não é o bicho ainda que corre. Nossa, mas é a mesma sala, né? Parece. É, então... Tá. Tô com 350 já, hein. Eita, que escuridão. Ah, mano. Tá um breu, eu não tenho nada. Não tô enxergando nada. Ah, tá. Eu tenho luz. Agora dá pra ver um pouquinho mais a luz dos outros, né? Opa. Lanterna aqui, ó. Quem tá sem luz? Eu. Tem uma lanternona aqui, ó. Caramba. Peguem a lanterna. Ah, tá sem bateria, praticamente. Ah, mas aí você quer demais. É, eu quero uma bateria. Pô, tem que funcionar, né, meu amigo? Nossa, fiscou muito. Ó, cada um no seu. Vamos esperar. Tá vendo. Olha como ele vem, ó. Ai, me antecipei demais. É, antecipei antes também. Você sabe que tem um desse que vai e volta, né, Cazum? Sim, sim. Eu lembro dele. Isso eu lembro, isso eu lembro. Pior que ele viu. Ele viu muito esse. Eita, tá piscando muito. Ah, tá usando. Não, é o olho, é o olho. É o olho? Como assim? É o olho na parede. Cara, eu acho tão bizarro esses olhos, ele piscam tão rápido, mano. Sozinha. Dinheiro. Eu peguei o isqueiro sem querer. O olho dá susto, eu não lembro, não, né? Esses olhinhos na parede. Não, não. Não, ele só faz piscar. O olho só diz que você tá perto da sala que você tem que correr depois. Entendi. Ó, piscou, mas eu acho que é o olho, né? Sala 30. Pera aí, que essa porta é lisa, ó. Vamos ver. Ó, pauzão. Hum, legal. Nossa, tá barulho. É, eu tô ouvindo também. Eita. Gente, vamos correr porque tá aumentando o barulho. Meu Deus do céu. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus do céu. Nossa, tá descendo um avião. Ai, meu Deus do céu. Tá pousando esse avião. Tá volando. Ai, mó vento, mó vento, galera. Mó vento. Ah, tá. Nossa, que susto, mano. Eu achei que era o vento, galera. Olha, tá diferente. Ó. Olha, ele tá meio melecado. Let's go. Uuuuh. Zum. Ai, eu fiquei presa. Ai. Ai, levanta. Direita. Ai, eu fui pra esquerda. Ai, 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 ai. Você pega. Não vou, não vou, não vou, não vou, não vou. Me nego. Eu fui pego. Eu fui pego. Você tá brincando? Mentira. Nossa, não, mano. Eu fui pra esquerda, ó. Nossa, tá muito mais difícil isso aqui, meu Deus. Eu não acredito, cara. Eu já morri. Calma, você consegue voltar. Não, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu espero vocês terminarem pra voltar. Ah, não, tem um tempo, né? Poxa, tem duas portas aqui, ó. Aqui, ó. Por favor, aguarde até tudo estar seguro. Vou esperar um pouquinho, então. Olha isso aqui, Kazum. Porta falsa. Você consegue voltar, Kazum? Agora a gente tá suave. Não, fala que é pra esperar até ficar seguro. Vamos ver. Vamos entrar aqui. Eu não consigo nem expectar. Ai, agora eu consigo. Tô voltando, voltei. Voltei, voltei. Quer voltar lá pra gente ver? Não sei não. Parece uma armadilha. Eita. Por que que teria uma porta falsa? Tem duas portas, olha. Não, eu acho que eu não vou, não. Eu também não quero ir no ar, mas tem duas portas. Não, não, deixa quieto, deixa quieto. É, eu acho que isso é algo novo também. É. Ela não abre. Não, isso daí. Ah, eu vou ver, eu vou ver. Meu Deus do céu. Mano, mano, tem um bicho bizarro ali dentro, ele te dá um soco. Foi de cabeça dela. Caramba. O personagem do God caindo pra trás, mano. Nossa. Se eu for, mano. Ele só tomou um socaço só. É, então realmente é uma armadilha, deixa... Tá, então a gente tem que memorizar o número das salas, é isso? Exato. A gente tá 38. Eu consigo comprar mais revive se eu precisar, gente? Consegue. Consegue. Consegue, né? Ah, então tá. Então tá. É infinito, eu posso ficar comprando, porque assim... Eu não tenho certeza que eu não vou morrer de novo não, porque tá... Opa, opa. Ó de costas. Caramba. Nossa, tomei muito dano, velho. Pois é, tá dando bastante dano. Ah, ele tava na janela. Ah, é? Ele não tava dentro da sala, parece. Ah. Nem olhei. 41. Eita, caiu a marmaria ali. Que susto, mano. Cara, eu tô cismado com porta agora, porque... Isso acontecia antes? É, então... Sim. Da porta... Da armário cair, sim. Isso. Olha que bonito que aconchegante. Então? Olha... Traz um marshmallow. Marshmallows. Piscou. Eita noises. Piscou? Tem quantos armários aqui? Tem dois só aqui. Meu Deus, tem duas portas. Ah, iii, eu erri a porta. Que vocês se escudeiram? Eu vou entrar nessa aqui. Eu morri. NÃO! Eu consegui. Quarte! God the North! Peraí, temos que... Eu peguei a... Ai! Tem aranha atrás de mim! Tem aranha em mim em algum lugar! Toma! Vem, casão! Eu não sei onde você tá! Aqui, ó. To vendo, to vendo. Essas portas Throne me quebrou, cara. Eu vou até revivendo. Ai, meu Deus. Ai, que susto, amor. Olha só essas portas, o bicho da porta. Caramba, mano. É o próprio Godenot. Você achou que era... Opa, achei um remedinho. Caramba, cara. Vamo lá. Ah, band-aid. Ah, peguei. Ufa. Pera aí. O que é isso? Tá, é puzzle. Vamo lá. Esse é aqui. Pronto. Cara, eu tô com 760 moedas. Caramba. Eu acho que não dá pra comprar revivir aqui. Tem que comprar no lobby, eu acho. Você tá zoeira. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Só que o que é legal desse jogo, ele mesmo fala... Olha, que bonito. Você travou demais. Eu achei que eu tinha ouvido. O que aconteceu, gente? Cadê vocês? Ah. Olha, tem um... Tem um Godenot da 50. Nossa. Ai, não consigo abrir. Que bonito. Vê se tem alguma coisa aí. Ah, não. Tá trancado. Tem band-aid. Ah, peguei já. Olha ele roncando, ele roncando, ó. Eita. Porta 50 tá diferente, hein. É aquele lá, é aquele lá, né? É aquele lá. Ué, eu vou seguir vocês, galera. Só agacha. Não corre, pelo amor de Deus. Não, pode deixar. Eu vou só seguir vocês aqui, ó. Não quero morrer, não quero zoar... Não quero zoar... A dica, Cazuó, é escutar o livro. Ele faz barulho. Escuta os brilhinhos, amigo. Ele faz um plim. Tô escutando. O que eu achei? Vamos pegar a folha, vamos pegar a folha. Pega a folha. Peguei. Boa. Tô de folha, galera. Ó, círculo é o primeiro, estrela é o segundo, quadrado é o terceiro, triângulo é o quarto. E o... Inragno, losango, né? É quadrão, é um quadrado. Assim, mano. Cuidado, tá vendo, agachado? Qual é o nome disso aí? Tá, a gente... A carinha dele. Agora é o momento que tem que tá alto o jogo. Eu tô escutando brilhar, mas eu não tô achando. Deve tá do outro lado aqui, ó. Aita, ele tá vindo. É, ele tá vindo, peraí. E agora, e agora? Eu tô contigo. Vou ficar agachado aqui, ó. Eu não tô achando. Aqui, até aqui ele não vem, então. Eu acho que não, mas por que teria um armário, né, se ele não viesse? Mas a gente ia agachar, porque ele não... Entendeu? Não é. Ele vai subir, eu acho. Cadê ele? Ele tá no meio? Ah, tá. Ele tá subindo. Achei! E esse quadro aqui, que que é isso? Tá, eu vou parar o pelo por aqui, ó. Já que ele acabou de passar pra cá. Eu vou subir, eu vou esperar ele descer, aí eu vou subir, tá? Isso, boa caso, isso mesmo. Tô te seguindo. Ó, tem que subir, porque eu acho que os outros livros estão lá em cima. Eu não tô ouvindo nada. É, eu tô esperando ele descer. Eu não consegui ouvir, não. Ih, ele tá vindo pra cá? Não. Espero que não. Pronto. Ah, vocês manjam pra onde ele anda. Nossa, eu já tava achando que ele ia vindo pra cá onde a gente tava. Fica aí na direita que eu vou lá pra esquerda, tá? Tô escutando. Achei mais um. Achei mais um, mais dois, na verdade. Achei dois. Ó, a gente tem então um, que é o primeiro, número um. Pô, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Ó, fica aqui, fica aqui. Não se mexe, tá? Tô paradinho, mano. Dá pra abrir o chat? Ué, por que que não dá pra abrir o chat? Vou morrer. Ó, tem que anotar. Ó, bolinha um, estrela nove, quadrado cinco. Então, um, nove, cinco. Um, mano. Peraí, fala aí, fala aí. Bolinha um. Ó, um, nove, cinco, um. Um, nove, cinco, um. Ih, aí falta só o último agora, o quinto. Eu tô escutando. Achei. Então é, um, nove, cinco, um, três. Fechou. Um, nove, cinco, um, três. Tá. Entrei no armário, que tá comigo. Tá. Eu não vou abrir o cadeado, porque senão a Ana não vai ficar pra trás. Tá. E ele tá do lado do cadeado. Vamos esperar ele descer de novo, então? Isso. Um, nove, cinco, um, três, certo? Um, nove, cinco, um, três, isso mesmo. Tá anotado aqui. Quando precisar, eu falo. Tá, ele tá saindo, cuidado. E vocês perceberam como que tá mais rápido agora? Porque essa parte era muito demorada. Ele tá... Ele tá... Ele tá mais rápido, bicho, também. Ele não era mais lento? Não, ele fica cada vez mais rápido quando você pega mais... Então, vamo, 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 vamo. Cuidado, cuidado. Como que é? Um, nove? Um, nove, cinco, um, um, três. Um, nove, cinco, 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 um, três. Pronto. Classificados. Boa! Para você e sua família que quer comprar um imóvel. Um, nove, cinco, um, três. Ai, que susto. Eita, o que que é aquilo? Nossa, o que que é isso? Que isso? Tem uma loja. O que é você? Eita, eu tava com maior medo desse bicho aqui, mano. É o Jeff. É o Jeff. Jeff Shop. Ele é o que? Eu posso comprar uma cruz. Olha, tem uma chave. Por que que precisaria de uma cruz? Não sei. O que que a gente... E essa chave? Tem rádio. Eu quero lockpick. Lockpick é sempre bom. Peguei. Esse esqueletão aqui. E aí, fala. Fala aí comigo. Ah, eu ganhei um... Oh, eu comprei um... Eu comprei um... Support small business. Thank you again. Nada acontece. Ah. Eu comprei uma chave. Vou comprar cruz também. Tá, eu comprei a... Lockpick. Oh, esse demoniozinho aqui tá falando pra gente tomar cuidado com a... Com o gajo 60. Com a porta 50? Não, 60? Oh, o que acontece se eu encher esse potinho dele de moeda? Olha lá. Ele tá falando, Cazum, que você tem que olhar escondido atrás de outra porta. Alguma coisa assim. É? Ah, que legal. Please donate. Então, eu ganhei uma conquista. Agora... No way can go... Agora eu posso ir pro colégio. Ah. Eu dei mais chips também. Vou comprar isso aqui também. Fala com esse rato vermelho aqui, ó. Vê se ele... Ah, ele já falou tudo então. Ele falou que tem alguma coisa na porta 60, que tá escondido uma porta. Alguma coisazinha. Tá. Então eu peguei uma chave de osso. É bonitinho. É bonitinho, velho. Provavelmente deve ser alguma coisa a ver. Vamos lá, galera. Só bora. Nossa, compramos tudo. Quer dizer, eu não comprei nada, né? Peguei a cruz. Compraram tudo. Eita, onde vocês estão? Peguei a cruz. Não tô enxergando nada. Tô com a cruz na mão. Tem uma porta aqui, ó. 55. Então, mas não é 55. Ah, eu não lembro, mano. É 54. Ai, cadê? Eita. Que que é isso? Oh, dá uma luz aqui. Ai, meu Deus do céu! Que susto, mano. Achei, achei. Tô tendo uma porta errada aqui sem querer, mano. Eu nem sabia que tinha uma porta ali, mano. Aqui, Kazuma. Nossa, mano. Você foi pego pelo Tubirão Down? Me deu o dupe. Ele tirou bastante vida. Pô, Tubirão Down. Poxa, Tubirão Downs. 57. Ouvido Aranha. Ai, que que é isso na parede, credo? A pedra. Que que é isso? Esses músculos, né? É pedra ou é... Gosma! Gente, é slime. Eita, tá quebrando tudo. Que que é isso? Eu não sei se você... Corre, corre, corre. Só corre, eu não sei. Porta 60. Eu não tenho medo. Porta 60. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tô vendo nada. Porta 60? Aqui é a porta 60. Aqui, ó. Tá vindo, tá vindo. Ferrou. Não, ferrou então. Eu entrei na portinha e ele não me pegou. Não. Não. O casal foi pego? Foi demais, galera. Eu me escondi aqui atrás, ó. Eu fui de comes e bebes. Nossa, eu não acredito. Que isso? Nossa, mano. Eu não sei, só sei que eu me escondi aqui. Pera, deixa eu ver se eu consigo voltar. Veja, vai expectando nós pra você ir vendo junto. Eu não posso. Tudo bem, tudo bem. Eu vou ver o que vocês vão fazer. Como é que eu tiro assim... Ah, aqui. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo, pelo menos. Isso, tá acabando o meu isqueiro, velho. Pelo menos não precisa me preocupar mais com essas aranhas aí. Eu não faço ideia. Passa por trás dos armários. Deixa eu entrar. Mas... É, tá trancado ali. Não dá pra entrar. É. Esse quadro aí, tá estranho esse quadro. Alok, pique? É uma TNV? Have a title. Não tem um título essa pintura. Hmm. Acabou o meu bagulho. Nossa, eu devia ter entrado nesse buraco aí. Onde a Ana não entrou. Que coisa. Não me toquei não. Na hora eu fiquei... Eu tava bem atrás. Fiquei desesperado. Nossa, mano. É o fim. É, não dá pra mexer em nada aqui. Acabou. Mais o que é. Acho que não é... Será que é a cruz? Vamos ver. Será que é a chave de caveira? Não. Tenta... Ah, mas acho que ia ter... Então, se fosse pra ser a chave ia ter um cadeado, entendeu? A lockpick também não funciona. Pode ser que no labirinto tenha uma alavanca. Será? Não. Eu tô aqui. Eu tô procurando também. Eu tô vendo o God aqui no labirinto. Eu também tô. Não tem nada. Quer continuar? Ah, mas não ia ter um labirinto à toa, né, gente? Ó, tá brilhando o cas... Ah. Caso não tinha um... Você pegou? Nossa, eu tô destruído no chão ali, ó. Nossa, capotado. Tô tirando mó soneca, mano. Olha que soninho bom. Hum, soninho gostoso. Peraí, ó. Tô conseguindo correr. Tem duas portas, mano. Cadê você? Cuidado, mano. Voltei. Você voltou? É, eu peguei o isqueiro dele. Eu não acho que não, gente. Senão vocês já teriam encontrado alguma coisa. Então, eu não sei como abrir esse negócio. Eu acho que você tem que encontrar no... Cara, vai pra esquerda aí no... Ah, não dá, né? Não dá. No labirinto. É. Vamo continuar, vamo continuar. Vamo. Tá, mas isso aqui foi estranho e eu ganhei uma conquista ainda. Que bizarro. Você vai pra esquerda e vai pra direita? É isso. Ai, meu Deus do céu. Vamo fechar logo. Eita, nois. Eita. Ih, mano, eu não consigo ver nada. Achei. Achou? Achei. Então é a alavanca de lá. Será? Ah... Deixa eu ver. Então a Nana encontrou uma alavanca? Eu abri aqui a porta, normal. Então, mas se você abrir essa porta, quem não garante que não abriu lá? Ah, justo. Isso é inteligente. A gente não sabe, a gente tem que testar as possibilidades. Tá chegando nada. Pena que esse jogo não dá revive pra comprar... Deixa eu ver. Pois é, né mano, mas... É isso mesmo. Abriu. Abriu? Olha. Pera. Precisa de lockpick. Eu tenho uma. Não é a chave do esqueleto? Mas eu só tenho uma. Ai, mano. Tentei. Mas que porta é essa? Porta A000? Que porta bizarra é essa? Pô, eu consigo olhar pra fora do mapa e ver o que tem ali do outro lado. Pera aí. Acabou minha lockpick. Vai bem pro canto da tela aí, Vi. No canto da sala. Aqui? Vem aí, vem aí. Pera aí. Vê. Tá, tem uma sala com uns tijolos azul, mano. Eu consigo ver um chão. É um corredor. Sério? Não dá pra ver muito mais que isso. Vai, vai pro outro lado aí. Deixa eu ver. Ah lá, viu? É bom ter um espírito aí. Ah, não. É uma salona, na verdade, mano. É? Mas não dá pra entender o que tem dentro, sabe? É, mistério. Ah, mano. Eu queria mais uma lockpick. Só não tá iluminada. Mas tem uma luz azul lá. Tem algo azul ali, viu? Se pá, tem item. Pô, cara. Vamos ver se a gente acha um lockpick nas gavetas. Ah, eu acho bem difícil. É, eu também acho. Nossa, cara. Nossa, o jogo tá difícil. Tem que saber bem como é que são as coisas, né? Pra poder desbloquear. Sim, eu gastei com a chave e agora não vou poder usar porque precisava de duas lockpick. Mas ali, aquilo ali é o segredo. Aquilo ali é uma porta segredo. Não é tipo a continuação das portas normais, no caso. Não, parece que eu não faço ideia de onde vai aqui. Porque essa daí, ó. Aí é a porta normal da ele. Vocês tão vendo. Achei pilha. Entendi. Tá piscando? Não sei. Não, tá não. Ai, meu Deus. More? É, eu ouvi piscar. Ele tá piscando, agora tá piscando, agora tá piscando. Ah, tem dois aqui, ó. Tá. Tá chegando. Como vem, eu vou ver. Tá chegando, tá chegando. Nossa, raspou, raspou na orelha mesmo. Que isso, cara. Caramba, gente. Acho que não dá pra voltar, né? Ah, não dá, não dá. Mas vamos indo, eu tô expectando aqui. Eu tô vendo o que vocês tão fazendo. É, eu queria muito... abrir aquela porta, porque eu cobrei a chave e agora eu vou ficar... É, não, não. Encontra ela, mano. Agora vai trocar. O que será que a Cruz faz? Então, não sei. Ah, achei a chave já. Achou? Ah, que boa. Mas qual que era a senha? Qual que era a porta certa? Acho que é essa daqui, né? Ah, eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você tá. Eu não sei onde você tá. Uau. Meu Deus. Onde você foi? Deixa eu ver se conseguiu te ajudar. Ah, eu acho que achei. Achei, achei. É, aí. Olha isso daqui. Que negócio esquisito. Nossa, que que é isso? Eita. Parece um orfanato. Oi, tem uma cruz ali em cima. Não, é um hospital isso aí, mano. Mas tem, ó. Tem o símbolo de cruz de hospital ali, talvez. Aqui. Ah, meu Deus. A porta do... Nossa! Que que é aí? Deixa eu ver. Lockpick? Ouro. Ó, tem como pegar a planta. Eita! Ai! Tá. Ih, caramba. O seu coração tá batendo mais forte que antes. A gente tem uma folhinha, ó. No canto esquerdo inferior. É. Que que essa folhinha faz? Será que é tipo um revive? Será? Dá mais vida, sei lá. A chama é uma coisa pra... Eu tô achando que a gente vai ter que completar... Piscou pra caramba, mano. Piscou, hein? Os olhos tão aí, os olhos tão aí. O bichinho falou que a porta 70 é perigosa, tem que tentar ver por... Antes de entrar na porta, tentar olhar... O cara atrás da porta, lembra que ele falou uma coisa assim? Não, foi a 60. Ah, foi a 60 mesmo? Foi a 60. Ah, tá. Não, era a 60. O que que isso? O Glitch pegou a gente. Nossa, eu tô vendo. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Meu Deus. Glitch, show mesmo. É... Foi falado, hein? Foi avisado. Meu Deus, mano. Eu falei, querido. Ele falou de 70. Ih, vai ter corrido agora. Mano... Tô aqui numa boa, só... Só relaxando. Tem que ser quebrado. Tomando uma água. Aí, ó. Corra, galera. Isso aí. Reto? Tá. Direita, esquerda. 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 Ah, mano. Putz. E agora? É reto. Deixa eu ver como é que tá aqui com a Nana. Direita. Dá pra ver ele chegando por trás? Não sei. Não, não dá, sabia? Eu tô te expectando... Ah, não dá sim. Ele tá longe, Nana. Não se preocupa, não. É, o barulho é alto, mas ele tá longe. É. Não, eu consigo ver pra avisar. Ele tava bem longe. Né. Caramba, cara. Quantas emoções. Piscou muito. Piscou. Nossa, e o God com a cruza assim, ó. Tá vindo. Eita. É bom que ele abre a porta já, ó. É. Por isso que eu avancei. Ah. Se tivesse a sala escura, ele já deixaria... Tá chegado. Estamos escuros. 83. Caramba, a gente tá chegando já tão rápido. Vocês tão... A gente tá rushando, cara. Achei já. Achou? É. Ah, vou pegar a isqueira aqui, peraí. Você tem isqueira? Não. Vai aí que eu vou fazer um puzzle. Olha lá, meu. Vocês são muito speedrunners desse jogo. Olha isso. Ah, você pegou já. Faz os dois aí que é os dois certinho. É bom que eu consigo ficar vendo vocês dois aqui, assim. Eu tenho uma visão bem geral das coisas. E o que é bacana nesse jogo... É um bom... Um bom spec. Ele mesmo fala na descrição... Eita, eita. Que barulho é esse? Que barulho é esse, meu Deus? Eu acho que tem um novo pirata lá, será? O que que faz? Eu vou ficar olhando pra trás de vocês. Ai, meu Deus. Tá chegando. Nossa! Morri. Como é que... Meu Deus, o Ambush. É o verde. É o verde. Ah! Tá nóis! Ué, mas você entrou? Cara, o que que é isso? Ele tava entrando pra dentro da terra com umas... Ah, umas correntes? Nessa porta ali, mano. Eu banei ele com a Cruz. Eu banei ele com a coisa. Agora que eu entendi. Ah, a Cruz... Ah, a Cruz banem eles então. É isso. Se ele vier... Olha só, é isso que a Cruz faz, mano. Deu pra ver bem ele sendo banido. Não sei se você viu aqui. Eu tava expectando. Ele é pego por umas correntes e ele é puxado pra dentro da terra, cara. Ó, piscou. Tá? Então vai, porque não tem onde se esconder. Claro que tem. Tem dois armários ali. É, tinha dois armários. Então nascou. Agora ferrou. Nascou nada. Até tomou uma pílula ali, ó. Nascou nada. Nascou? Ó, ó! Caramba! Pré-treinos Godenot! Pra você que quer treinar e correr muito! Maratonistas! Gamers! Ai, meu Deus! Tá me deixando pra trás. Meu, eu não sei... Ai, cadê? Ah, mano... Cara, eu caí numa armadilha. O que aconteceu? Parece que você pisou num Doritos ali e morreu. Você pode pisar num Doritos. Morremos todos! Morremos. Meu Deus, cara! Mas a gente pode voltar com um novo conhecimento. Sim. É. Não, agora a gente tá mais afiado. Agora a gente tá mais afiado. Mas ó... Sim. A gente já conseguiu ver algumas coisas novas. Eu já achei interessante pra caramba. Exato. Bastante. Mas ó, próximo a gente vai conseguir. Aguarde. Eu espero que sim, pelo menos. Não, vai ter, vai ter. Bora! Bora! Tchau! Tchau!